Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. Hoje nós começamos com o Pablo Machado, nosso personal shoes. E hoje é dia de moda, é claro, não é? E eu começo com esse sapato maravilhoso. Maravilhoso mesmo, né? Eleganté. Único para. Único, 37, hein? Então corram, pelo amor de Deus, me chamem. Porque até o dia 10 de novembro eu estou fazendo uma promoção que funciona da seguinte forma, gente. Tudo vai ficar por R$99,90. Não acredito, menos de R$100. Exatamente, para pagamento à vista. Qualquer um desses vai ficar R$99. Qualquer um desses vai ficar R$99. O que é de R$149 vai ficar R$99,90 à vista. E o que é de R$129, que são os chinelinhos, vão ficar também por R$99. Mas... Então essa maravilha que eu tenho na mão fica R$99. Isso. É bom, né? É muito bom. Mas, é só para quem disser que viu o programa, entrar em contato comigo e disser que viu o programa, me chamar, fizeram pagamento à vista. E também curtir a minha página no Instagram, Pablo Personal Shoes. Ou então no YouTube, Pablito Machado. É isso aí, gente. Tem que correr. Eu, no seu lugar, já ligaria. Porque esse é um presente exclusivo, só para as nossas telespectadoras. Qualquer par de sapatos do Pablo Machado, até o dia... Dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro. Custará somente R$99,90 à vista. É um super presente, né? Isso, massa. Melhor ainda. Então, a gente começou por esse aqui de topinho, que está um luxo. Lindo, lindo, lindo. Como eu comentei, ele é 37. A gente é lindo. Filho único. Então, quem gostou, já corre. Já corre. Eu amei. Não me serviu. Maravilhoso. Mas ele tem uma forminha um pouco mais estreita. É bom para quem tem o pezinho mais fino. Tem essa sandália também, Carmen. Linda também, de mover metalizada. Agora já dá para começar a pensar nas festas de final de ano. Olha, mas eu vou te dizer, eu já sou mais arrojada e uso até com jeans. Eu começo de... Eu acho que uma sandália dessas metalizada é um excelente investimento, porque tu pode usar ela com uma roupa mais arrojada, mas ela vai até para uma roupa de super festa. Então, quando tu tem aquela festa especial, tu não precisa sair correndo atrás de um sapato, porque tu já tem um metalizado que custa só R$99,00. Exatamente. Tem esse daqui também maravilhoso que eu deixei para mostrar. Olha que legal, gente. Ele tem todo um trabalho... O acabamento dele é um douradinho e a base dele é um bege. É um caramelo. Super visável. Exato. Para algumas pessoas... Saltinho ótimo. Para algumas pessoas vai ficar nude, né? Na minha pele já fica quase nude. Esse modelo é maravilhoso. Tem esse daqui que é super confortável, que agora as pessoas estão pedindo muito. Esses modelinhos assim que são... A gente diz saia e blusa. Então, são modelinhos que aí já são todo abertinho, deixa o pé mais solto. Olha as rasteirinhas que lindas. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, é só me procurar. Só até o dia 5, até o dia 10 de 11. Exatamente. Até o dia 10 de 11. E seguir lá minhas redes sociais, que aí vocês vão ganhar esse descontão. E eu vou até vocês e a gente dá um jeito. É isso aí. A gente tem um personal shoes. Mas a nossa casa, no nosso trabalho, é um verdadeiro luxo. Porque ele não cobra nada mais por isso. Além da consultoria, a gente paga abaixo do preço de fábrica. Isso é bárbaro, né? Isso mesmo. Semana que vem eu te quero aqui. Com certeza. Com certeza. Então, tá. E te quero na minha casa durante a semana. Muito. Semana que vem o Pablo volta. E, ó, liguem já pra garantir esse super preço.